Senhor, minha esperança está em Ti, eu creio no Teu amor que nunca falha, em Ti confiarei para sempre, eu Te louvarei na presença dos santos, colocamos nossa esperança em Ti porque Teu amor nos trouxe redenção, nós Te louvaremos para sempre pelo que tens feito por nós em Teu nome confiaremos, porque Senhor, Tu és bom, ó Senhor nosso Salvador Tu és a esperança de toda a terra, até os mares mais distantes Tu és um Deus que nos ouve e nos responde, Senhor Jesus, nós Te adoramos não só pela esperança que Tu és mas por Seu grande poder ao ressuscitar e vencer a morte e agora, reinas majestoso em Seu trono ao lado do Pai nesse momento, Te proclamamos como nosso Deus e nosso Rei, esperança dos nossos corações em Tua presença, Senhor, contemplamos Seu rosto de misericórdia e o proclamamos nosso Messias, o poderoso Rei Quando sonhei, oh bebê, perdoa o rosto de amor o Teu... o Teu olhar de perdão e de grande esteja em Palça, em Palça, em Palça, em Palça, em Palça a sweetestade dos tempos por nosso Salvador Ó Ti, Rei e Senhor, só a Ti queremos todos adorar És o Deus de toda glória, esperança e salvação Ó Ti, Rei e Senhor Tudo que sou eu farei para Ti, ó Senhor O meu louvor eu darei como prova de amor E quando voltares em glória e poder Seu gosto de amor em ti iremos ver Ó Ti, Rei e Senhor, só a Ti queremos todos adorar És o Deus de toda glória, esperança e salvação Ó Ti, Rei e Senhor, só a Ti queremos todos adorar És o Deus de toda glória, esperança e salvação Ó Ti, Rei e Senhor És o Deus de toda glória, esperança e salvação Ó Ti, Rei e Senhor Ó Ti, Rei e Senhor Ó Ti, Rei e Senhor Amém.